Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse maravilhoso sal de vinho. Esse sal é bom para você temperar seu churrasco, sua carne assada, enfim, qualquer preparo que você for fazer que leve sal grosso, você pode usar esse sal de vinho. Olha só que bonito que ele fica, pra dar uma aromatizada no seu preparo. Vamos ver como é que faz? Bora lá! Dois ingredientes, nada mais! Pessoal, 15 minutinhos de forno. O vinho evaporou, secou. Você mexe, você vê que ele já está seco no forno, já pode tirar, deixa esfriar. Olha como é que fica, olha que bonito. Olha só que coisa linda o seu sal de vinho. Agora eu vou colocar aqui numa garrafa pra ficar bonito e vou mostrar pra vocês. Vou fazer assim, ó. Então, meus amigos, viram como é fácil fazer esse sal de vinho? Olha só, vai ficar guardado aqui, tempo indeterminado. Você vai usar aí na sua carne assada, num frango, num peixe, enfim, no que você quiser, tá? E outra coisa, lembrando que você deve fazer numa travessa de vidro, porque o alumínio com o vinho, quando vai ao forno aí, vai dar alguma reação química, vai oxidar, vai escurecer o seu sal, você vai perder a receita. Então, lembre sempre que deve utilizar travessa de vidro pra poder fazer o seu sal de vinho, que tá pronta aí em 15 minutinhos, gente. Olha que maravilha! E até mesmo, esse vidro aqui tá um pouco grande, mas se você tiver vidros menores, você pode aí presentear nesse fim de ano pra o seu amigo que gosta aí de um bom churrasco, quem sabe, né? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau! Tchau!